Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 936 por 25. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 936 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 25 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Antes de começar, vamos estudar juntos a tabuada de multiplicar do 25. 0 vezes 25 é 0 porque é nenhuma vez 25. 1 vezes 25 é igual a 25, 2 vezes 25 é igual a 50, 3 vezes 25 é igual a 75, 4 vezes 25 é igual a 100. 5 vezes 25 é igual a 125, 6 vezes 25 é igual a 150, 7 vezes 25 é igual a 175, 8 vezes 25 é igual a 200 e 9 vezes 25 é igual a 225. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, você vai ver que fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 9 é menor que 25 ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 93 e como ele passa de 25 já dá para começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 93 sem passar? Veja que 4 vezes 25 é 100 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 25 é apenas 75, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vamos fazer 93 menos 75, eu vou fazer completando o menor valor até obter o maior valor. 75, se eu coloco mais 5 eu chego em 80 e de 80 para 93 faltam 13. Então, coloco 5 para chegar em 80, coloco 13 para chegar em 93. 5 mais 13 é 18, então 93 menos 75 é igual a 18, se você precisar, verifique. Após a subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, acompanhe. Ótimo, temos agora 186 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 186 sem passar? Veja que 8 vezes 25 é 200 que passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 25 é 175, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa é muito fácil, porque 6 tira 5 fica 1, 8 tira 7 fica 1, 1 tira 1 fica 0 e o 0 à esquerda nem precisa ser escrito. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar, o que isso significa? Isso significa que na divisão de 936 por 25, o quociente inteiro é 37 e o resto é 11. Por exemplo, se você quiser dividir 936 livros igualmente entre 20 e 5 escolas, cada escola recebe 37 livros e há uma sobra de 11 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Podemos até dizer que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor, que é 25, e do quociente inteiro, que é 37, adicionado ainda do valor do resto. O dividendo, o divisor, o quociente inteiro e o resto satisfazem sempre essa relação. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 110 e a gente continua fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 110 sem passar? Veja que 5 vezes 25 passa, que é 125. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 25 é 100. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Naturalmente, 110 menos 100 é 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se agora o número 100 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, pode dar igual a 100? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Ótimo! Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 25 é igual a 100. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa é a mais fácil de todas, porque 100 menos 100 é igual a zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismos visíveis, para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 936 por 25 é 37,44. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 936 igualmente entre 25 pessoas, cada uma recebe R$ 37,44 e não sobra mais nada. É importante saber que podemos utilizar uma fração para fazer referência ao quociente exato de uma divisão. Sendo assim, 936 dividido por 25 é exatamente igual a 37,44. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha e sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!